Oi, olha só quem tá aqui de novo, né? El Bigodon sem uma boa propaganda, não é El Bigodon? Por isso estou aqui pra vocês para indicar-vos mais um aplicativo muito bom! Este vídeo é patrocinado por Aiklin, impulsionador, super vírus, limpador, master, tem tudo, meu Deus! Mais uma vez somos prestigiados com mais um aplicativo que limpa seu celular muito bem! Tira todas as impurezas do seu celular e o deixa com uma pele muito mais resistente e bonita! É um aplicativo levinho, bonitinho, dá pra você usar em qualquer momento da sua vida, seu celular vai aguentar! E sabe o melhor de tudo isso? Já sei, é grátis? Sim, é grátis, mas não é o melhor! Então o que é? Ele tem esse robozinho muito bonitinho trabalhando pra você, oh meu Deus do céu! Gente, uma coisa mais bonitinha! Se você não vai fazer isso pelo seu celular, faça pelo menos por esse robozinho, olha que coisa mais bonita! Baixe agora Aiklin para o seu celular! O aplicativo pra limpar o seu celular com um robô bonitinho! Oi doutor, eu tô com uns problemas! Problemas? Então, dor nas costas outra vez? Não! Perdeu o bichinho de pelúcia? Não! Se não foi nada disso, qual é o problema dessa vez? Olha pra mim doutor, eu não sei animar, sou tão básica e comum, sinto que eu deveria pegar uma borracha e me apagar de uma vez Muito bem, vamos ver se isso é verdade Você consegue piscar? Hum, você consegue piscar com mais frames? Acho que sim Perfeito, você consegue mexer as mãos? Sim, inclusive consigo colocá-las aqui, aqui e aqui E não é que você consegue mesmo? E falar, consegue? A, E, I, O, U É, todos os exames estão perfeitos, não tem nada de errado com você, parece muito bem animada pra mim na verdade Mas doutor, eu não agrado todo mundo sendo assim Agradar todo mundo? Olha bem pra você, Emy, você é tão gentil, faz todos rirem O seu jeito é único, é natural, já viu alguém como você por aí? Acho que não Esse é o seu jeito, em preto e branco, básico, fofo e barulhento Você é perfeita desse jeito e não precisa mudar Certo Então nunca mais pensa em usar a borracha Você não tem que ligar pras pessoas que jogam com você Você tem muitas flores pra cuidar Todas essas flores amam você Eu amo você A gente acredita que você pode chegar muito longe Me sinto bem melhor, doutor, obrigada Então é isso, cumpra o seu trabalho Cuide muito bem das suas flores E se precisar, é só voltar pro meu consultório O doutor Pantufo e sempre vai estar aqui Pode deixar Até mais O doutor Pantufo e sempre vai estar aqui 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 O doutor Pantufo e sempre vai estar aqui